Olá pessoas lindas, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu estou aqui toda escarrapitada, então hoje temos de novo vídeo de culinária no canal, que começo tão esquisito, mas pronto, hoje temos pataniscas de atum, querem saber como é que eu as faço? Bora! Então vamos lá, aqui temos 3 latas de atum, que eu gosto que a patanisca saiba a atum, se é de atum gosto que ela saiba a atum, temos, aqui puxo só meia cebola, porque eu não gosto do coisa da cebola, então puxo só meia cebola, temos aqui uma chávena, se for preciso eu ponho mais, de farinha, temos uma colher de azeite, leite e coentros ou salsa, então o que é que vamos começar primeiro por fazer? Escorrer as latas de atum, claro, e desfazer com um garfo o atum, e agora numa tigela juntamos a cebola, a cebola que já está, a farinha, vamos lá ver se é preciso mais, falta o ovo, eu vou buscar o ovo, já cá temos o ovo, agora vamos colocar um pouco de salsa, eu é o que tenho, é salsa, agora vamos lá ver se eu consigo abrir isto, pronto, eu tenho salsa congelada, eu gosto sempre de ter salsa ou coentros congelados, então vamos colocar assim uma quantidade de quantidade generosa, e agora vamos colocar o leite, vai ser a pouco e pouco, e podemos colocar também já o azeite, vou só aqui buscar o coisinho de varas, para ir mexendo, o leite vou pondo a pouco e pouco, a quantidade é, ou depois até vocês verem que está uma massa, assim, tipo patanisca, eu vou ter que preparar, que é para que isto toque o mamão, não dá muito jeito, temperem com um bocadinho de sal e pimenta, não coloquem muito sal, porque o outro já vem assim, tipo de salgado, já tem tempero, e acho que vou pôr mais um bocadinho de farinha, mas vou pôr mais um bocadinho de leite, e vou pôr mais um bocadinho de farinha, eu vou sempre fazendo isto a olho, até ver que está no ponto que eu gosto, Outra coisa, também que eu gosto muito de pôr, é água com gás, água castelo, água das pedras, porque acabam por ficar muito mais fofinhas, e crocantes por fora, Já está mais consistente, como eu gosto, agora é só começar a fritar, Pataniscas feitas, algumas viram-se negras para cá chegarem, Eu quero tirar aqui uma, que é para, temos a saladinha, e temos arroz para acompanhar, Só aqui provar, Deliciosos, Ainda está, acho que ainda estava por cima, Ainda está gordurosa, vá, digamos assim, Mas, estão muito boas, experimentem, E ainda o resultado... Hum... Um...